Wesley, testa P90, já é. Mano, tem um squad ali, eu vou atrás deles. Nem peguei arma, eu vou lá, eu sou goela de kill, mano. Eu sou maluco, Zé. Qual que é a possibilidade de dar ruim? Muita. Eu sou elemento surpresa aqui, eles não estão nem ligados que eu estou aqui. Olha lá, ó. Olha o outro ali, ó. Vem cá, tem loot aqui, ó. Olha o loot aqui. Olha o loot aqui. Mas você vai salvar, rapaz? Ó, o que é isso, moço? Mas vocês são nervosos mesmo. Teve um que conseguiu fugir, rapaziada. Olha ele lá, ó. Vai salvar seus amigos, vai, mano. Eles vão ficar bravos com vocês. Rapaziada, aproveitando, mano. Quem não deixou o like já, deixa o likezão aí, Zé. Demorou? E ativa o sininho aí, Zé. Agora sim, rapaziada. Eu vou tentar achar tal da P90, né, mano? Porque elas somem igual meu pai. Na reladinha de kit, aquele lá já está longe, já. Que eu fui esperto, né, rapaziada? Adiantei a marcação, né, Zé? Já saí do adversário, já marquei aquele golaço. Onde eu vou encontrar a P90, Zé? Aonde? Mano, olha essas congeladas, rapaziada. Eu não vou cortar no vídeo pra me deixar pra vocês verem, mano. Eu tô tentando gravar esse vídeo faz dia, rapaziada. Fui pro mobile, tava travando. Coloquei no suave, não consegui fazer vídeo. Vim pro emulador, tá travando. Tá complicado, rapaziada, mas... Vamos que vamos, né, mano? Não vai parar, não. Não quer parar, não, senão só dá um tempo. Ô, Zé, aquele carinha salvou o squad dele, mas tá de boa. Porque é bom pra mim fazer mais kills, né? Aqui, ó. O cara salvou, eu acho. Pesa boa, filho. O squad dele tá agradecendo até agora. No Joãozinho, cê é cabuloso mesmo, Zé. Valeu, meu filho. Mussarelo, princeso. Gol no rebeio. Agora vamos, rapaziada. Mano, esse foguetóxico aqui. Opa, aquele ali é um cara? Nada. Vou comprar. Rapaziada, é mesmo, mano. Será que tem na lojinha? A pena o venta, mano? Aqui, ó. Nossa, e moeda só, fi. Comprei. Não comprei. Agora eu compro um gelinho. Agora nós tá nojento, sô. Tô escutando. Vamos lá. Eita. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Quero matar o CDP 90, Zé. Você pode esperar o ronchar, não sei. Você pode esperar. Ó, rapaz. Ai, puxar a arma errada. Ai, travou, rapaziada. Eita. É, rapaz. Ai, tá travando. Tropa do céu, mano. Eu tô no sofrimento pra gravar. Se esse vídeo sair, né, rapaziada? Se eu conseguir fazer esse vídeo sair... Aí. Foi por... Muito esforço, viu, rapaziada? Porque eu vou falar pra você. Tropa do céu, mano. Mas que tá travando. Eu tô morrendo toda hora por causa disso, mano. Mas vamos, né, mano? Eu vou continuar tentando aí, né, rapaziada? Muito esforço, né, mano? O YouTube ainda não... Não tá recomendando os vídeos, né, mano? Se o C foi recomendado, rapaziada, esse foi um dos poucos, tá ligado, mano? Então, ó... Já dá aquela fortalecida aí, mano. Que você já é insano, tá ligado? Vou dar uma dívida de kit aqui, né, mano? Igual aqui, ó, rapaziada. Se congela aqui, já era. Tinha morrido, mano. Tem nem o que fazer. Cheio de... Arma R. Arma R. Tem nem o que fazer, né, rapaziada? Se congela ali, eu ia morrer, mano. E isso tá acontecendo, tá ligado? Eu perdi vários vídeos por causa disso daí, mano. Vários vídeos. Será que eu jogo de grosa? Vou jogar de grosa, rapaziada. Podia vir a X, né, mano? Mal bonzinho. Tudo usar mais diferente, né, mano? Tem 90 e grosa. Tem cara vindo aqui. Agora eu não sei na onde. Eu não gosto de ficar parado, Zé. Quando eu escuto o cara, não dá agonia, mano. Tem calastrofobia. O que tem a ver? Sei lá, eu fico assustado, mano. Tomo muita costa nesse jogo, rapaziada. Sério mesmo, mano. Todo dia, mano. Só levando nas costas. Livro. Ali, 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 ali. Ai. Eu ia tentar... Matar ele mirando, né, Zé? Fazer uma gracinha, mas não deu, não. Ele vira ali, atira e me mata. Olha aí. Ai, tô travando. Você ia na onde, filho? O cara aqui, rapaziada. Culto passos. Daqui a pouco esse cara pula aqui junto comigo. Eu trepei em cima desse bagulho aqui. Descer daqui, rapaziada. Vai dar uma merda. Aí, ó. O cara tá soltando. É tudo ele. Bazuca. Ó. É isso, meu filho. Sabe o que é o pior, rapaziada? Eu não sei onde tá esse cara, mano. Nas costas. Rapaziada, aqui é muita desvantagem pra mim, tá ligado? Muita desvantagem, rapaziada. Então, eu vou meter o pé, mano. Como diz minha namorada, tchau e brigada. Pra mim, matar eles tudo ali, mano, vai gastar um certo tempo, né, mano? Nesse certo tempo. Como que eu vou pegar safe depois? Eu sei que se eu ficasse lá, eu conseguia matar eles. Olha ali, lutinha não, rapaziada. Finaliza logo. Eu sei que eu poderia matar eles tudo lá, rapaziada. Mas, sei lá, mano. Ia complicar muito. A gente já tinha uns outros caras que parecem que não eram do mesmo squad. Agora aqui, ó. Se eles virem aqui, mano, eles estão ferrados. Achei que eles iam tentar pegar safe por aqui, ó. Tá, eu vou lutear aquele carinha ali. Mano, eu morro muito no final de partida porque eu sou muito zelutinho, tá ligado? Isso é um... Eita, tá tendo trocação aqui, rapaziada. Vou lutear nada, rapaziada. Eu quero é kill. Calma. Roubei. Vapou minha kill, mano. Toma. Ó, os caras papam minha kill aqui, rapaziada. Vocês viram? Falta de respeito, rapaziada. Tira ação, hein, mano. Acabou o meu gelo, rapaziada. Esse carinha aqui tem, ó. Ai, travando. Aí, rapaziada. Pô, travando, mano. Também que o cara não me matou, mano. Foi. Tá complicado fazer vídeo, rapaziada. É sério, mano. Boa. Vai, rapaziada. Falta três caras. Dois, né? Aliás, né? Vou tentar garantir o bui aqui, né, mano. Quero que essa partida acaba logo, rapaziada. Porque eu tô com medo de travar, mano. Ligado? Vou até clipar aqui. Pra mim não perder. Vou clipar pelas duas. Pelo OBS e pela placa de vídeo, né, mano? Que vai saber. Opa, tá aqui. Tá quitado, é? Oh, gente. Oh, meu Deus. Eles não é meu time, não? Querem pegar minha kill, rapaz. Eu sei. Ah, ele foi lá salvar. Ué, não entendi o que aconteceu. Foi salvar, rapaziada. Ah. Fiquei bugado aqui agora, rapaziada. Eu panguei, rapaziada. Mas tá aí, rapaziada. Boiazão insano garantido. Foi complicado, tá, rapaziada? Eu vou falar bem a real, rapaziada. Eu tô tentando fazer esse vídeo aqui, mano. Faz horas, rapaziada. Mas tá foda, mano. Não deu pra fazer o tanto de que eu queria, né, mano? Pelo menos umas 20. Mas tá aí, mano. Pelo menos 16 kills não foi muito exagerado. Mas foi o que deu pra fazer, rapaziada. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado, mano. Já curte e compartilha o vídeo aí. Tamo junto. É nóis. E até o próximo vídeo.